A Secretaria da Saúde e o Governo do Estado estão buscando alternativas para viabilizar o funcionamento de todos os pequenos hospitais do Rio Grande do Sul. A primeira alternativa foi dada e tem sido dada para os hospitais que preferem ficar funcionando como pronto-atendimentos de urgência. Estes hospitais devem receber R$ 25 mil fixos por mês, por intermédio do município, mais a produção dos serviços executados. O que o diferencia dos outros hospitais é que esse hospital tem alvará sanitário apenas para atendimento de urgência e emergência e não para internação. Pacientes nesses serviços só podem ficar internados há no máximo 24 horas. A outra alternativa é organizar o hospital em uma situação que permita ele ganhar um alvará sanitário de hospital especializado ou de hospital clínico. Com isso, houve uma alteração no nosso decreto sanitário estadual, onde se permite que hospitais que tenham um projeto específico para atender situações especializadas possam receber o alvará sanitário e, consequentemente, serem contratados pelo Estado. Com estas duas alternativas, todos os hospitais são contemplados com soluções para continuar funcionando adequadamente. Hoje, nós não temos nenhum hospital com situação de atraso de pagamento no Estado. Todos os hospitais estão com seus pagamentos em dia, todos os hospitais estão tendo a possibilidade de atualizar seus alvarás e realizarem os seus contratos de acordo com a legislação vigente.